Depois do Fire Cube, o Fire TV Chique 4K Max é o aparelho mais completo e potente lançado pela Amazon. E no ano passado eu publiquei o review completo dele aqui no canal, mas depois disso já teve várias atualizações, muita coisa mudou e por isso eu resolvi gravar um novo vídeo para mostrar as principais mudanças e fazer vários testes para comprovar o desempenho desse aparelho. Mas eu já adianto, depois dessas atualizações o aparelho ficou muito melhor. E para quem se interessar em adquirir o Fire TV Chique 4K Max, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. Você já está encontrando ele disponível aqui no Brasil e comprando através do nosso link você está dando uma força aqui para o nosso canal. Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar no Fire TV Chique 4K Max é que ele é bem fluido. Ele tem um processador mais potente, tem mais memória RAM. Segundo a Amazon, é 40% mais potente do que a versão 4K tradicional. Como vocês podem ver, a navegação dele realmente é bem rápida para você sair e entrar nos aplicativos, bem rapidinho mesmo. E outra coisa legal é que ele está funcionando 100% o modo Home Theater. Eu vou mostrar para vocês aqui em tela e sons, é que eu já estou configurado aqui o modo Home Theater com o meu Echo 4. Da outra vez eu mostrei no Echo Studio, dessa vez aqui eu entrei em modo Home Theater com o Echo 4 para mostrar para vocês. Quando eu aumento o volume, vocês podem ver que aumenta e diminui lá no Echo 4, né? Todo o volume que está sendo reproduzido está sendo no Echo. E eu consigo controlar ele através do Echo também. Vou dar um exemplo para vocês. Alexa, reproduzir o filme Duna no Prime Video. Obtendo conteúdo de Duna no provedor Prime Video. Página Inicial. Volume no 5. Como vocês podem ver, eu consigo controlar o meu Fire TV por voz através do meu Echo 4. Você pode também conectar um Echo Studio ou até mesmo os Echo Dots, né? Mas aí vai ficar com um som um pouquinho mais fraco, né? Já o Echo 4 ou o Echo Studio já tem um som mais potente. E um recurso legal que só tem no Fire TV Stick 4K Max é o seguinte. Eu vou entrar nas configurações da minha TV. Vou mostrar para vocês que o som dela está no HDMI Arc, né? Se eu fizer isso, se eu entrar, vou até entrar no Netflix da minha TV, ó. Não está no Fire TV Stick. Se eu reproduzir qualquer coisa aqui, eu vou pegar esse filme aqui, ó. Que está em cartaz. Vou dar um assistir aqui só para mostrar para vocês que o som não sai na TV. Porque eu configurei para sair ali, ó. Então eu posso utilizar a minha Echo 4 como uma soundbar. E se eu diminuir o volume, eu vou diminuir o volume da própria Echo 4. Olha só que legal. Então isso aqui eu achei bem bacana. Você pode usar sua Echo 4, sua Echo Studio como a soundbar da sua TV também. Para você assistir os filmes e séries também dos aplicativos nativos da sua TV. Ele conta com um Wi-Fi 6 de ótima qualidade. Depois das atualizações, eu achei que melhorou a qualidade do Wi-Fi. Vou até fazer a medição junto com vocês para vocês verem a qualidade do Wi-Fi. Olha só. Vou colocar a medição. Olha só. Está em tempo real aqui junto com vocês. E eu percebi que algumas pessoas reclamavam que às vezes não ficava muito estável o Wi-Fi antes das atualizações. Mas depois que atualizou aqui, já fiz vários testes. Já joguei jogos em nuvem por bastante tempo. E eu achei que o Wi-Fi está bem estável. E olha só. Ele passou praticamente a velocidade total da minha internet contratada. E outra novidade desde o primeiro vídeo é que agora está funcionando mais serviços de streaming de forma oficial. Nós temos o Globoplay, que antes não tinha. Agora você consegue baixar direto da App Store. E tem também o HBO Max. Que se você não sabe como instalar o HBO Max de forma oficial. Nós temos um vídeo aqui no canal mostrando. Vou deixar um card aparecendo aqui em cima. Além dos outros, como Netflix, Prime Video, Disney Plus, Star Plus. Tem também aqui o Paramount Plus, Apple TV Plus, Claro TV Plus. Entre outros também. Então funciona praticamente todos os serviços de streaming. E o legal também é que está funcionando Dolby Vision e Dolby Atmos também. Vou entrar aqui na Netflix. É uma coisa que não funciona no 4K normal. Por exemplo, o Dolby Atmos não funciona na Netflix. Mas se você entrar aqui, você pode ver que ele reconhece. Tanto o Vision quanto o Atmos. Em qualquer conteúdo que tenha disponível. Vou entrar em algum outro aqui mais recente. Dolby Vision e Dolby Atmos. Isso aqui então é bem interessante. Você tem um aparelho mais atualizado. Que já está funcionando Dolby Vision e Atmos. Alta resolução em praticamente todos os serviços de streaming. Além disso, ele conta também com o Android mais recente. Eu vou entrar aqui para vocês verem no Aida64. Tem a página do sistema. Que você pode ver que tem 2GB de RAM. Que é mais do que o 4K normal. Que é 1.5GB. Nós vemos aqui a parte do processador também. Que ele tem um processador mais potente. Na parte de tela, nós conseguimos ver que ele pega a resolução máxima. 3.840 x 2.160. Que é a resolução 4K. E aqui no Android, nós vemos que ele está com o Android 9. Se você olhar no Fire TV Chique 4K normal. Se eu não me engano, é o Android 7 que aparece. E uma coisa que vocês me pedem muito. Eu testei também vários jogos do Xbox Game Pass. Joguei por bastante tempo. Cada jogo eu joguei por mais de meia hora. E ele funcionou super bem. O Wi-Fi dele está super estável. Se você tiver interesse em saber qual controle que eu utilizei. Vou colocar o controle aqui na tela. É esse controle Easy SMX modelo 9101. Eu estou mostrando esse gameplay aqui do Jedi The Fallen Order. Estou jogando aqui no Xbox Game Pass. E funcionou perfeitamente. Joguei bastante para ver se o Wi-Fi dele ia ficar oscilando. Se ia dar perda. E funcionou muito bem. Como os outros Fire TV Chique que tem nacional aqui no Brasil também. Então, na minha opinião, ele está aprovado. Funcionando super bem. Tanto os serviços de streaming. Também o modo home theater. Como eu mostrei para vocês. E agora mostrando os jogos via nuvem. Então, o Fire TV Chique 4K Max. Não está perdendo em nada. Em funções para os Fire TV vendidos aqui no Brasil. Realmente está funcionando todas as funções. Além dele ser um aparelho mais potente. Com mais recursos também. E aí, o que você achou do desempenho do Fire TV Chique 4K Max? Acha que vale a pena? Deixe seu comentário aqui abaixo. Que vai ser bem legal ver a sua opinião. Na minha opinião, a versão 4K Max. Apesar de custar um pouquinho mais caro. Ela tem algumas vantagens bem interessantes. Como ter um sistema operacional mais recente. Tem um processador mais rápido. Tem mais memória RAM. Já possui Wi-Fi 6. Que é o mais recente. E também dá para você ligar um dispositivo Echo. Como o Echo 4. Ou o Echo Studio, por exemplo. E usar como uma soundbar da sua TV. Então, qualquer coisa que você reproduzir direto no sistema da sua TV. Também pode sair direto no dispositivo Echo. Através dessa tecnologia nova do Fire TV Chique 4K Max. E além disso, como eu mostrei para vocês. O Dolby Atmos está funcionando até dentro do aplicativo da Netflix. Então, se você está pensando em comprar um novo Fire TV Chique 4K. Eu acho que vale a pena você pagar essa diferença. E já pegar direto a versão 4K Max. Então, se você tiver interesse, não se esquece. Eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo. Comprando através do nosso link. Você dá uma força para o nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se não for inscrito no canal ainda. Eu te convido a se inscrever. E ativar o sininho de notificações. Para ser avisado assim que nós lançarmos um vídeo novo. Grande abraço a todos vocês. E até um próximo vídeo.